Café digno de um banquete, banhinha fria, tabana cozida, cuscuz, bodol, espirro, é pupunha, é tapioca. A subida não é muito fácil não. Então pode passar. O que é isso? É água e água Pressão Meu Deus Isso é maravilhoso Eu acho que na câmera não dá pra ter noção Do quanto é grande e alto Meu Deus, é muito alto 1h37 agora Depois do almoço Todo mundo descansando Baguncinha ali na cama E aqui fora O rio O rio enchendo Cada hora que passa De volta e meia passa a barca por aqui Parece a Avenida Ceará Começa a ser de madrugada Mas ela mesma 4 horas da manhã Porque tem barco passando Olha lá a outra É movimentada Os outros não estão Estão no vidro Durante o dia Fica aqui, né? Mais água Mais água Não Têm barco passando Ótimo Então é que ele vai enxergar Todo mundo que tá enxergado Olha que pariu Uh E eles vão E eles vão-se embora Sempre juntos E eles vão-se embora Vamos lá. 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 Vamos lá.